Música Ei, fuja do óbvio! Esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a dica de hoje é a Casa Rui Barbosa. Então, fica comigo e fuja do óbvio! Música A Fundação Casa Rui Barbosa está localizada na rua São Clemente, no número 134, em Botafogo. E tem como missão o desenvolvimento da cultura, da pesquisa e do ensino, a divulgação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa. A entrada é gratuita. Os horários de visitação são de terça a sexta, das 10h às 17h30, sábados, domingos e feriados, das 14h às 17h30. Mais informações de como chegar na descrição do vídeo. Música 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 E aí, curtiu? Vale a pena? Então vem conhecer a casa Rui Barbosa. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que vêm mais de Caboa por aí. E não se esquece de comentar a sua experiência aqui na casa. E, fuja do óbvio! Música 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 Música